Beat designer Pra geral ficar a vontade Pinau de semana curti no A Vibe No Baile da Bárbara Labs Pra geral ficar a vontade Pinau de semana curti no A Vibe No Baile da Bárbara Labs Tem gente que veio grudir Tem gente que veio só pra ficar louco Tem gente que vai ficar crazy Hoje é funk, hoje é rir Ae gente Dudu Vieira De Itajaí, Santa Catarina Sente a vibe, sente o pique Lança brava, solta o beat Solta o beat Solta o beat Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Com sua batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar 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 Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir Doida pra sentar 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 Obrigado.